Nesse vídeo você vai poder conferir a dica de um site para quem deseja fazer renda extra de forma online. É perfeito para iniciantes, você não precisa investir absolutamente nada. Vamos ter prova de pagamento, é um site inclusive que paga via Pix, que vocês me pedem bastante. Vou mostrar todo o passo a passo de como se cadastrar, como utilizar, então vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Franciele Bubiniac e o legal dessa plataforma também é que apesar de ser um site, você consegue facilmente acessar e fazer tudo pelo celular, ou seja, todo mundo vai poder aproveitar essa dica. Mas para conhecer tudo bem direitinho é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final sem pular para não perder nenhuma dica. E antes de começar a compartilhar a tela do meu computador, eu quero te convidar a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Aqui no Mães em Home Office eu trago de 2 a 3 vídeos por semana com muita dica envolvendo trabalho home office, renda extra online, formas de você ganhar dinheiro trabalhando de casa. Já aproveita e deixa seu like aí que é para ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais aqui no YouTube. E também ativa o sininho porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado e vai poder conferir o conteúdo em primeira mão. E agora, bora para a tela do meu computador. Para você ter acesso ao link da plataforma de hoje, o link vai ficar no primeiro comentário fixado aqui como eu sempre faço. E ao acessar a página do site é isso aqui que você vai encontrar. Tem algumas informações bem relevantes e interessantes sobre a plataforma de hoje. E aqui no site mesmo a gente já tem uma explicação. Você vai precisar responder pesquisas e quanto mais você participar, mais dinheiro você vai acumular para fazer o seu resgate. Então é sim um site de responder pesquisas, onde você vai precisar deixar a sua opinião. E essa plataforma aqui faz cadastro com várias empresas. Então aqui eles comentam que eles têm parceria com mais de 100 empresas e atualmente tem mais de 90 mil membros aqui na plataforma. Apesar disso, é um site pouco conhecido que eu vi pouquíssimas pessoas divulgando aqui na internet até hoje. Você pode ler com calma todas as informações aqui do site, mas aqui no vídeo para fluir tudo bem legal, eu já vou direto para o cadastro, vou clicar aqui em cadastre-se. E você tem a opção de se cadastrar criando um e-mail e senha, conectando sua conta do Google ou acessando via Facebook. Eu sempre utilizo essa opção aqui do Google e eu tenho um e-mail exclusivo para acessar sites e aplicativos de renda extra. É o que eu indico também sempre aqui no canal, porque dessa forma, além de ficar mais organizado, porque normalmente esses sites costumam enviar bastante e-mails de comunicados. Então, para a sua caixa de entrada do seu e-mail principal não ficar lotada, eu tenho aqui um e-mail exclusivo e também, na minha opinião, é mais seguro. Então, eu vou clicar e vou conectar aqui via Google. Vou fazer o meu login com a minha conta aqui, que eu sempre utilizo. E o próximo passo vai ser começar a preencher aqui as nossas informações. Já puxou o meu nome completo aqui do meu e-mail, minha informação de e-mail também. Agora eu vou preencher o restante das informações. Já preenchi, só cliquei em prosseguir e agora ele vai encaminhar uma verificação via SMS para o número de celular que eu preenchi. Vou clicar aqui em enviar. Nunca esquece de preencher o seu DDD, é bem importante. E aqui eu já recebi o código, vou preencher. Questão de segundos, tá? É bem rapidinho. Se você não recebeu o código, verifica aí se você preencheu o teu número certinho e também o DDD. Agora eu vou confirmar. Prontinho, já apareceu que o meu cadastro aqui foi realizado com sucesso. Cliquei em OK e eu já estou com acesso aqui à plataforma. A primeira opção aqui do menu são as pesquisas disponíveis no momento para você preencher. E antes de começar a te mostrar aqui como responder as pesquisas, a gente conversar um pouquinho mais sobre o tipo de pesquisa que chega aqui no site, eu tenho um recadinho especial para você que gosta de fazer compras online. Esse é o momento do vídeo que eu sempre separo aqui para falar sobre a Cuponomia, e é uma plataforma que te ajuda a economizar de verdade. Fora o cashback, a Cuponomia também oferece diariamente vários cupons de desconto que te ajudam a economizar muito real oficial aí nas suas compras online. Para usar a Cuponomia é muito fácil se você ainda não tem cadastro. Acessando pelo link que eu sempre deixo aqui no primeiro comentário fixado, você já começa com um bônus top de R$5,00. E a partir de R$20,00 acumulados, você já consegue fazer o resgate diretamente para a sua conta corrente bancária. Você pode instalar a extensão no navegador Google Chrome, e você vai receber sempre uma notificação. Se o site que você está acessando tem parceria com a Cuponomia para ganhar cashback, e também os cupons de desconto disponíveis, e pelo celular basta você instalar o aplicativo. E antes de fazer a sua compra, você acessa primeiro o aplicativo da Cuponomia, escolhe a e-commerce que você quer comprar, clica no banner, depois em ativar cashback, e o próprio aplicativo da Cuponomia faz o seu redirecionamento ali para o site, para você seguir com o seu processo de compra. Esse passo é muito importante porque é dessa forma que o seu cashback vai ser contabilizado. Então não esquece, quer economizar, usa a Cuponomia. E seguindo então aqui para a nossa plataforma de hoje, assim que você se cadastrar, vai ter uma pesquisa valendo R$0,50. Normalmente aparece aqui no cantinho mais ou menos a quantidade de minutos que você vai levar para responder essa pesquisa. E aqui já vai uma dica top para você que gosta desse tipo de site, quer tentar ganhar dinheiro por esse site de responder pesquisas, é que se você responder muito mais rápido do que a quantidade de minutos prevista, essa daqui vale só dois minutinhos. Mas tem pesquisas que demoram aí 15 minutos, 20 minutos. Se você responder a pesquisa muito rápido, provavelmente você vai ser desqualificado. Isso porque a plataforma entende que você está respondendo de qualquer jeito, não está lendo direito as perguntas. Então essa dica é top de verdade, presta bastante atenção em responder ali, demorar a quantidade de tempo mais ou menos prevista que estiver aparecendo aqui no site. Essa pesquisa aqui é sobre o seu perfil. Vão ser várias perguntas pessoais aí para que a plataforma possa entender e te mandar as pesquisas de acordo com o seu perfil. Então sempre que tiver uma pesquisa disponível, note que eu estou aqui nessa opção de pesquisas disponíveis, né? Eu vou clicar aqui em responder agora para abrir a pesquisa e eu começar a responder. Então aqui ó, ele está me perguntando o meu estado civil, seleciona a opção, clica em prosseguir e vai seguir aqui todo o processo de responder as pesquisas até o final. É isso que eu vou fazer agora, já volto aqui com você no vídeo. Prontinho, já finalizei aqui o questionário, já apareceu essa tela de parabéns e que eu ganhei a minha recompensa de 50 centavos. Então para você saber se deu certo aí a tua pesquisa, né? Que você participou, você tem que chegar até o finalzinho, até essa tela de parabéns. Se por acaso não aparecer a tela de parabéns, é porque por algum motivo você foi desqualificado no meio da pesquisa e isso sim pode acontecer se você não atender a algum critério da pesquisa. É normal, tá? Todo site de pesquisas remuneradas se comporta dessa maneira. E para você que está aí se perguntando, né? Fran, precisa ter perfil consumista? Para responder as pesquisas aqui desse site, e a resposta é sim. É necessário ter perfil consumista se você não sabe do que eu estou falando. Tem dois vídeos aqui no canal que eu explico de forma detalhada, inclusive dou dicas de respostas para você aumentar a sua chance de ser qualificado nesse tipo de site que necessita de perfil consumista para responder as pesquisas. Eu indico demais que você assista esses vídeos porque as dicas que estão lá são muito boas. Se você rolar ali nos comentários, você vai ver várias e várias pessoas relatando que eram sempre desqualificadas, que seguiram as dicas do vídeo e estão conseguindo ser aprovadas. E agora vamos terminar de conhecer aqui o site. É uma plataforma bem simples mesmo. Se você rolar aqui mais para baixo, vai aparecer o seu saldo atual, o seu histórico, o seu extrato. Você também pode clicar aqui. Se você estiver no topo da página, clica em extrato, que ele te leva aqui para essas informações. Tem aqui essa opção de informações de cadastro, que é aquela que nós preenchemos ali quando nós estávamos criando o nosso cadastro. Se por algum motivo você precisar alterar, você pode sim. E aqui tem um ponto bem importante, porque lembra que eu comentei no início do vídeo que esse site paga via Pix? Aqui é o momento de você preencher a sua chave Pix para quando você for fazer o seu primeiro resgate, já já vamos conversar sobre os mínimos para saque, tudo ali certinho. Então assim que você se cadastrar, eu indico bastante que você vem aqui. E preencha, escolhe o tipo de chave e preenche aqui a sua chave Pix. Já preenchi aqui bonitinho, vou clicar em salvar. Não esquece de clicar em salvar, porque senão ele não atualiza. Próxima opção do menu é indicação de amigos. Você vai ganhar recompensas pela indicação do amigo, só que aqui ele não diz qual a porcentagem, né? E eu também nunca convidei ninguém para participar aqui do site. Mas saiba aí que existe a opção de indicação. Aqui o sistema funciona um pouquinho diferente, né? O site não gera um link para você compartilhar. Você precisa digitar o e-mail do amigo que você quer convidar e enviar. Clica aqui que não é um robô. E aqui está o e-mail que o seu amigo vai receber, né? Dizendo que o fulano te convidou. E se você quiser entrar para a rede, você clica aqui em eu quero. E vai realizar o seu processo de cadastro. Próxima opção aqui do menu é portal de recompensas. É aqui onde a gente vai ter as informações de saque para você resgatar a sua recompensa. Você pode fazer doação para essa empresa aqui que combate o câncer infantil. Para fazer o resgate, né? Quando você vier aqui em extrato, vai ter aqui embaixo a opção de resgatar. Assim que você atingir esse mínimo para saque de 20 reais, você vai realizar aqui o seu saque via Pix na chave que você cadastrou aqui nas suas informações de cadastro. Esse site que eu estou mostrando hoje para vocês foi indicação de uma inscrita aqui do canal que também me segue lá no meu Instagram e me chamou. Compartilhou a prova de pagamento dela. É a Pathy, muito querida. Muito obrigada, Pathy, por ter compartilhado a sua experiência aqui com o site. Eu mesma ainda não conhecia. E ela me mandou um print do extrato dela ali com as informações das pesquisas que ela respondeu. Então, eu vou deixar aqui na lateral para você poder dar uma olhada também. Vai aparecendo ali no extrato todos os valores das pesquisas que você respondeu. E como prova de pagamento, ela comentou que o banco dela é o Santander. Ela não estava conseguindo tirar print por questões de segurança. O celular dela estava bloqueando, mas ela tirou essa foto que eu também vou deixar aí passando para você poder conferir. O nome que vai aparecer no extrato aqui da empresa é Estratégibox. Como eu comentei, então, o pagamento é via Pix, o que é top demais, né? Cai ali, ela comentou aqui, entra bem rapidinho na conta depois que você solicita. E esse site, sim, está pagando. Da última vez que eu conversei com ela, ela estava quase acumulando o próximo mínimo para saque para fazer o segundo resgate. E para você saber se existe ou não pesquisas disponíveis, é necessário que você acompanhe o site. Eu costumo não confiar em receber só as notificações ali por e-mail. Pode ser que demore, tipo, disponibiliza a pesquisa, só que tem um pequeno delay, né? Um pequeno atraso para receber a notificação por e-mail. Então, tem aqui o e-mail salvo nos seus favoritos, tanto no computador quanto do celular, para poder acompanhar, para que sempre quando tem uma pesquisa disponível, você possa responder com o objetivo de acumular uma rendinha extra para você ganhar aí de forma online. E se você quiser conhecer mais dicas de sites como esse, onde você consegue fazer uma renda extra de forma online, caso você não saiba, eu tenho o meu e-book, o Desvenda no Home Office. No e-book, eu reuni várias dicas de estratégias, sites, aplicativos, ferramentas, plataformas, onde você consegue fazer dinheiro aqui na internet. Esse é um conteúdo que eu preparei com muito carinho para ajudar a nortear quem é iniciante e não sabe por onde começar. Com esse e-book, você com certeza vai conseguir entender os caminhos e ter acesso a várias dicas de alternativas para você ganhar dinheiro de forma online. O link do meu e-book fica sempre aqui no primeiro comentário fixado dos vídeos. E para encerrar esse método apresentado aqui no vídeo de hoje, faz parte daquele primeiro caminho sobre renda extra online. Se você não sabe do que eu estou falando, é um vídeo muito esclarecedor que eu postei aqui no canal. Eu vou deixar ele passando aqui nos cards, também vou deixar o link aqui na descrição. É um vídeo muito bom para nortear quem quer começar a fazer renda extra, ganhar dinheiro, montar um negócio para trabalhar de forma online e não entende muito bem as possibilidades, os caminhos que a internet hoje tem para oferecer. Eu indico muito que você assista esse vídeo se for o seu caso. E normalmente métodos como a desse vídeo que eu apresentei hoje não te fazem ficar rico. Eles funcionam sim, mas caso você tenha o desejo de fazer um pouco mais de dinheiro, ter uma renda extra mais consistente e quiser continuar nesse primeiro caminho aí de renda extra, o ideal é você intercalar com outras formas de fazer renda extra aí desse primeiro caminho. Depender única e exclusivamente de um único site, de um único aplicativo, de uma única dica, não vai te fazer obter resultados tão consistentes. E se você chegou até o finalzinho do vídeo aqui junto comigo, eu te desafio a comentar aqui embaixo. Top site que paga mesmo, para poder reagir e responder o máximo de comentários aí de vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a nossa próxima dica. Tchau! Tchau!